Como é o ativo do mundo? Responde comigo! Como é o ativo do mundo? Alguém falou Tadinho do papo, ele levou uma cadeirada New York Times Pablo Marçal, não sei o que, leva a cadeirada Tá lá nos impressos, peguei os jornais de vários lugares Lá na China Nha, 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 é o Marçal No, The Sun No, é o país Eu ao vivo entrando no principal jornal Lá da Argentina, todas as coisas Cooperam para o bem A equipe do Trump Eu postei lá, o jornalista falou Ele tá mentindo, eu mostrei o e-mail pra ele Aí depois não teve nem a humbridade de escrever Que ele mentiu na reportagem O Donald Trump e a equipe lá, né Claro que a equipe mandou mensagem Eu fiz videochamada com eles e tudo Eles, ó, a gente quer que a sua recuperação A equipe do Trump Mandou mensagem, mandou uma carta, né, por e-mail Por conta desse negócio da cadeirada Aí você fala, e aí, Marçal Tá tudo bem, amigo Você tem que entender que a tensão é que move o mundo Até aí eu posso te contar o que que é isso Marçal, fiquei tão decepcionado Eu queria tanto que você ganhasse pra prefeito Eu também queria Só que eu prefiro uma outra coisa que eu fui chamado Tô tranquilo, pode ficar tranquilo Eu tô aqui ajudando vocês, vocês fazem parte do plano Vocês fazem parte do plano Conta pra nós Conto Se o país ficar miserável desse jeito Em 2026 O presidente se chama Luiz Inácio Lula da Silva Você falou o quê? Deus nos livre Então prospere Que é o único jeito de tirar aquele capeta de lá Único jeito Como é que tira Lula de lá? Prosperando